Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Professora Luciana, português. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Vamos lá? Após vocês terem observado a nossa pauta de hoje, vocês se recordam muito bem que na aula anterior nós lemos um texto, não é mesmo? Lembra da Corsa Mulher e do Príncipe? Um texto muito lindo, né? Um conto. Então, agora é assim. Eu pedi para vocês fazerem a interpretação desse texto, não é mesmo? E o Você Aprendeu, que seria o resumo da unidade 2 que nós estamos vendo. E agora nós vamos para a nossa correção, certo? Vamos até ela, então. Então, para essa atividade, vocês leram, né? O texto era um dia de caçada, da Marina Bolasanti, um texto muito interessante, né? Do Príncipe e a Corsa Mulher, e vocês ficaram com a interpretação. Então, a primeira questão, já é uma questão bem simples para vocês, que pergunta quais são os personagens principais da narrativa. Então, a história toda, ela se deu em volta de quem? Do Príncipe e da Corsa Mulher, certo? A segunda questão, ela fazia assim. O trecho, a Corsa Mulher só falava a língua da floresta e o Príncipe só sabia ouvir a língua do palácio, demonstra um fato importante. Que fato é esse? Então, a gente para para refletir. Se ela é a língua da floresta e ele do palácio, quer dizer que eles viviam em mundos diferentes. E se eles viviam em mundos diferentes, eles obedeciam, respeitavam regras diferentes também, não é? E a resposta diz assim. Esse fato demonstra que os dois viviam em mundos diferentes, que valorizavam coisas diferentes. O Príncipe só sabia ouvir a língua do palácio, ou seja, ele não dava valor para os ensinamentos e para as regras que estavam além do seu mundo, o palácio. Então, é muito importante vocês observarem isso, tá? Então, não é além do mundo dele, ele não conhecia, então ele não respeitava, certo? Depois, terceiro, leio o trecho a seguir. E, no dia em que a primeira lágrima rolou dos olhos dela, o Príncipe pensou ter entendido e mandou chamar o feiticeiro. Em sua opinião, o que essa personagem revela sobre o Príncipe? Então, é claro, aí você ia parar para refletir. Quando ele pensou assim, ah, rolou a primeira lágrima dos olhos dela, então eu já sei o que ela quer. Será que ele sabia mesmo, ou ele achava que tudo aquilo que ele acreditava era o correto? Então, a resposta seria sim. Essa passagem revela que o Príncipe tomou a atitude de chamar o feiticeiro sem ter a certeza do que as lágrimas da corsa mulher queriam dizer. Revela que ele deu mais importância ao que ele queria, ao que ele considerava mais apropriado. Revela um Príncipe ansioso, precipitado e até mesmo ingênuo. Na B, na realidade, o que essa lágrima parece revelar? Então, se ela estava presa, não é mesmo? E se ela estava chorando, o que será que estava revelando aquilo? Que a corsa mulher estava muito triste e queria voltar a viver na floresta. Na quarta questão, era a alternativa. Assinale a alternativa correta sobre o final da história. Aí vocês leram, de A a D. O Príncipe e a Mulher, que não era mais metade corsa, casaram-se e viveram felizes para sempre? Esse foi o final da nossa história? Não foi. A Rainha das Corsas transformou o Príncipe em animal e assim ele e a corsa mulher viveram felizes na floresta? Também não. A mulher fugiu do palácio e voltou à floresta. Em seguida, a rainha transformou apenas em corsa, perdendo o seu lado mulher e ela se pôs a pastar sobre as janelas do palácio. Essa é a resposta correta do término da história. Na quinta questão, estava assim. Em sua opinião, esse conto tem um final feliz? Justifique sua resposta. Então, agora é um caso para você parar, para refletir. Para você, na sua opinião, esse final é um final feliz? Porque espera-se que os dois se casem e vivem felizes para sempre. Mas não foi bem assim que aconteceu. Por isso que na aula anterior eu falei para vocês que era um texto para nós refletirmos sobre o que ele queria passar para nós. Então, nós temos assim. Mesmo apaixonados, o príncipe e a corsa mulher não seriam felizes juntos, pois pertenciam a mundos diferentes. O conto, então, traz um final mais feliz do que trágico, pois ambos permaneceram em seu mundo. Não é mesmo? Como viver num mundo que não é seu? Quantas coisas tem que se conquistar, tem que mudar? Então, e o final do conto deixou cada um vivendo no seu mundo, mas os dois próximos mesmo assim. Certo? A próxima questão tem assim. Leia. O príncipe acordou contente. Era dia de caçada. Os cachorros latiam no pátio do castelo. Vestiu colete de couro, calçou as botas. Copiei do trecho um adjetivo. O príncipe acordou contente. O que é um adjetivo? Aquilo que qualifica o substantivo. Qual é o substantivo? O príncipe. O que está qualificando ele? Que ele estava contente. Então, contente é o adjetivo. Quanto à flexão de gênero, esse adjetivo é uniforme ou biforme? Por quê? Então, vou pensar lá. Se ele está falando de uniforme e biforme, uniforme, uma única forma. Biforme, duas formas. Certo? Então, contente. Quando eu falo ela está contente, ele está contente. Muda? Não, não mudou, não é mesmo? A palavra contente, ela continua da mesma forma. Tanto para o gênero masculino, como para o gênero feminino. Então, quer dizer que ele é o uniforme. Uniforme, uma única forma. Certo? Então, lá está a resposta. É uniforme porque apresenta uma única forma para o masculino e para o feminino. Na letra C, podemos afirmar que as expressões de caçada, no pátio e de couro são locuções adjetivas? Explique sua resposta. Bom, são expressões adjetivas? Sim, nós sabemos que são. Agora, o que é uma locução adjetiva? Quando o meu adjetivo é formado por duas palavras, ou seja, por uma preposição que está acompanhando o meu adjetivo. Então, as expressões de caçada e de couro são locuções adjetivas, porque caracterizam respectivamente os substantivos, dia e colete. No entanto, a expressão no pátio não é locução adjetiva, porque se refere ao verbo latião, não caracterizando o substantivo. Não é mesmo? Então, sempre quando eu falo do adjetivo, ele caracteriza o meu substantivo. Na questão 7, vocês tinham assim. No trecho, a mulher tão bonita, a corça tão ágil, os adjetivos destacados estão flexionados em grau? Se sua resposta for afirmativa, indique o grau em que eles estão. Sim, nós sabemos que está classificado no grau. Agora, qual é o grau? Superlativo, absoluto, que? Analítico. Lembra que nós tínhamos analítico e o sintético? Aqui a classificação é no grau analítico, certo? Depois vocês tinham lá a tarefa. Leia os dois trechos a seguir. Compare as expressões destacadas e responda o que se pede. Mas a corça mulher só falava a língua da floresta. O sol ainda brilhava quando a corça saiu da floresta. Podemos dizer que as duas expressões pertencem à mesma classe gramatical? Justifique sua resposta. Não, elas não pertencem à mesma classe gramatical. Observem. No primeiro caso, a expressão da floresta é uma locução adjetiva. Por quê? Porque ela está caracterizando o substantivo. Língua, né? Língua da floresta. Agora, no segundo caso, a expressão da floresta refere-se a uma forma verbal. Saiu. Saiu da floresta. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando nós estamos falando do adjetivo. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo e não o verbo. Tá? Então, não é porque tem a preposição lá e uma característica que quer dizer que ele é um adjetivo. Então, eu tenho que observar. Ele será adjetivo se ele estiver relacionado ao quê? Ao substantivo. Ok? Daí, nós vamos para você aprender, que é o resumo, é claro, do que nós vimos no volume 2, certo? Então, vocês tinham lá. Considerando tudo o que aprendeu sobre o gênero conto de fadas ou conto maravilhoso, complete corretamente as afirmações com as palavras a seguir. Antagonista, bruxas, indeterminados, mal, perigos, objetos falantes, bem, mágicos e fadas. Então, vocês têm aqui a tabelinha, né? Para vocês irem preencher. Letra A. Tempo e espaço indeterminados, não é mesmo? Porque era uma vez, numa floresta, e não está determinando qual é o lugar exato que as coisas estão acontecendo. Letra B. Protagonista que enfrentam perigos, né? Porque a história, ela toda gira em torno do perigo. C. Antagonistas que buscam a infelicidade dos heróis e das heroínas. Porque nós temos protagonistas e antagonistas, não é mesmo? Protagonista é sempre o bonzinho. E o antagonista é sempre aquele que vem para fazer alguma maldade. Ok? D. Elementos mágicos, fantásticos, como fadas, bruxas e objetos falantes. Então, é muito importante nós entendermos que quando nós estamos falando desses contos maravilhosos, é necessário que a história toda esteja envolvida nesses elementos mágicos. Tem que ter fadas, tem que ter bruxas, tem que ter elementos falantes, objetos falantes. Certo? É muito importante vocês observarem isso. E a vitória do bem sobre o mal. Então, essas histórias fantásticas, elas sempre querem trazer para nós essa visão. Que o bem, ele sempre vence. Ele pode não vencer naquele momento. Mas, no final, o bem é que vai imperar. Certo? Agora, a gente vai partindo da estrutura textual. Nós vamos à parte gramatical. Então, vocês tinham lá. Adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo. Locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras que têm a função de adjetivo. Isso é, a função de caracterizar o substantivo a que se refere. E C. Os adjetivos podem se flexionar em gênero, número e grau. Lembra? Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. E grau, aumentativo, diminutivo. Certo? Daí, nós temos lá. Sobre a flexão dos adjetivos. Preenche os retângulos a seguir. Grau do adjetivo. Quais são que nós temos? Comparativo e superlativo. Então, nós temos, no comparativo, nós temos de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Do superlativo, nós temos duas classificações. No superlativo, absoluto e relativo. No absoluto, nós temos analítico e sintético. E no relativo, nós temos de superioridade e de inferioridade. Certo? Então, olha só, é muito importante que vocês estejam estudando toda a classificação do adjetivo. Vocês estudaram a classificação do substantivo e agora do adjetivo também. Não é apenas ler uma vez e pronto, já entendi tudo. Não. É vocês estarem sempre lendo, sempre observando, voltando o conteúdo. Isso é uma forma de vocês estarem aprendendo. E é muito importante, porque todo conteúdo que se passa e não se retoma, a gente acaba esquecendo. Então, não esqueçam. De que forma não irão esquecer? Sempre retomando o conteúdo que foi passado. Ok? Então, na próxima aula, nós estaremos iniciando a unidade 3. Até a nossa próxima. Tchau.